Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Área total 110 hectares, uma propriedade excelente para pecuária e para lazer. Uma fazenda especial para um profissional liberal, para passar finais de semana e ter a sua pecuária maravilhosa. Área aberta, 84 hectares de pastagens, com 8 divisões de pastos, com 10 hectares cada uma e um piquete para a tropa. Capacidade para 100 cabeças na fase de recria, altitude 369 metros. Uma topografia muito plana, teor de argila de 13 a 20%. Tipo de solo, terra vermelha, argilo arenosa, recursos hídricos, poço artesiano, caixa d'água de 15 mil litros, pilhetas em todos os pastos. Índice pluviométrico de 1.500 a 1.700 milímetros ano. Logística excelente. As margens da rodovia MS-338, a 58 km de Ribas do Rio Pardo, asfalto que já está em fase de licitação e em breve implantação. Fantástica logística, apenas 155 quilômetros da capital, Campo Grande, a belíssima cidade morena. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Tem feitorias, 6 piquetes com correção de solo e plantio de braquearão, braquearinha e um piquete com maçai para tropa. Cerca convencional no perímetro e divisórias e cerca elétrica, com placa de energia solar no perímetro, com corredor central, capacidade para 100 cabeças de gado. Mangueiro com palanques em arueira, com 4 divisórias e 2 mangas externas. Com tronco de contenção e balança digital. Área coberta para manejo de animais, casa de funcionário, internet excelente, pomar, horta e galinheiro. Galpão para maquinário com oficina completa. Depósito de sal, maravilhosa casa-sede, excelente conforto. Documentação totalmente regularizada, pronta para escriturar. Preço por hectare, R$ 22.728. Preço total, R$ 2,5 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo em um ano. Um negócio de ocasião, excelente. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!